Gente, eu tô impactado demais com a morte do Zé Celso. O Zé Celso morreu. O que eu vou falar agora tem que ser muito filtrado, tem que ter uma certa sensibilidade para poder receber e eu vou tentar ter a sensibilidade para poder falar. Porque o que eu vou tentar falar é perigosíssimo. É de um perigo jornalístico, de um perigo intelectual supracosmos. E, portanto, é preciso se preparar para o entendimento. É preciso chamar as forças do daimon que cada um de nós tem, ou o anjo da guarda, como vocês queiram, para que ele purifique os nossos corações, faça com que os corações adentrem a alma e a alma chegue aos ouvidos. Porque o que eu vou falar, ele está no limite entre a louvação, o desespero e uma ponta de ironia perigosa. É que Zé Celso morreu, e é isso que eu vou falar, Zé Celso morreu de uma maneira teatral. Zé Celso morreu num incêndio único, só no apartamento dele. Como se ele estivesse num palco, como se ali tivesse de se consumar pelo fogo, a última apresentação. A agonia de Zé Celso, na sua última apresentação, não podia ser feita publicamente. Tinha que ser privada, tinha que ser particular, tinha que ser só dele, de modo que só os deuses assistissem. E só os deuses assistiram. Quando Zé Celso foi levado para o hospital, ele não morreu no hospital. Ele morreu ali, quando ele foi levado, ele já estava todinho queimado. E ele foi induzido a coma para não ficar sofrendo. Portanto, a transição, O grande momento da agressão, o grande momento do consumo, O grande momento da volta de Zé Celso à terra, Foi no palco, Seu e dos deuses, E ninguém mais. As pessoas que o socorreram não viram a consumação. Ele já estava caído. Não viram ele ser atingido pelas chamas. E o prédio intacto, de um simples incêndio, Quase que premeditado pelas forças cósmicas, Porque era um aquecedor desses que a gente tem em casa, Que ficou direcionado para um material mais sensível. Zé Celso estava com dificuldade de locomoção, E foi devorado pelas labaredas, Como se ele estivesse dizendo, Chega! Eu acabei de casar, Acabei de passar o teatro-oficina, A missão está encerrada. Eu não vou ficar definhando na vida. Eu não vou ficar sofrendo dos rins, Da bexiga, do cérebro, Do pé esquerdo. Não, eu vou acabar. Eu vou acabar, mas eu não posso. Eu não posso simplesmente ficar morrendo. Eu preciso encenar a última peça. E a última peça tem que ser feita A partir de um conjunto de elementos eróticos. E todo mundo sabe o papel das labaredas na interpretação de sonho do Freud. É uma morte não apolínea. É uma morte completamente dionisíaca. É uma morte completamente erótica. É uma morte onde você assiste a sua própria morte, Se desliga da sensibilidade para que seja possível que o palco se feche. E você, na sua insensibilidade sabe que os seus últimos momentos sensíveis foram enfrentando a simbologia erótica com a qual você trabalhou a vida toda. Quem é do teatro, quem é do teatro, quem é do teatro, sabe? Que Zé Celso não poderia sair deste mundo que não fosse numa peça, que não fosse num palco, que não fosse num quadro onde a simbologia se põe maior do que o real. E o teatro é exatamente isso. É o campo no qual o dinheiro não pode entrar. É o campo no qual a fábrica não pode entrar. É o lugar no qual o trabalho não tem lugar. É o setor no qual nada Nada que é do mundo capitalista tem lugar. Só a fruição, só o super entretenimento, só o cultivo daquelas partes sensíveis que atingem o coração sem mover o cérebro, embora o cérebro saiba que está sendo movido. Isso é o teatro. Isso é o palco. Isso é exatamente a vida que nega a vida produtiva. Zé Celso não morreu pegando alguma coisa. Zé Celso foi abraçado por um conjunto de labaredas, de elementos eróticos que o desfaleceram como num grande final gozo. Como em inúmeras peças, completamente nu e com todos em volta, nus e também a plateia, ele estivesse fazendo a apologia de Dionísio pela sua última vez. Sem que ninguém pudesse assistir, sem que ninguém tivesse pago para assistir, sem que nenhum ingresso, nenhum vestígio do capitalismo estivesse ali. Só ele. Numa peça onde também ele pudesse ser surpreendido pela simbologia. Acordar, ver o fogo e ser envolvido por ele num incêndio completamente prosaico. Num incêndio particularíssimo, num incêndio que não foi incêndio, foi simplesmente as chamas, sabe-se lá de onde, que em algum lugar do cosmos brotaram e chamaram. Zé Celso, Zé Celso, o palco está montado, é a última vez, Zé Celso, venha, não tenha medo, você está preparado, você sempre esteve preparado para qualquer palco. E este é o melhor, Zé Celso, porque só você e os deuses poderão curtir a sua última peça. Nós não estamos lhe pregando uma peça, nós estamos simplesmente, nós labaredas, nos rendendo a você pela sua grandiosidade de pregar peças e de fazer peças. Não há nada no teatro que se pareça com aquilo que nós vivemos hoje. Nada. O teatro verdadeiro é tão anticapitalista que ele é o último vestígio da ficção. Não existe mais ficção, vocês sabem disso. Todos os filmes, todas as peças de outras pessoas, todos os livros, tudo que tenta fazer ficção acaba fazendo o hiperrealismo. Vocês todos sabem disso. Todos nós sabemos que Jean Baudrillard, quando teorizou o hiperrealismo nos anos 70, não tinha a menor ideia de que ele ia aflorar com a internet. Todos nós fazemos o hiperrealismo nos anos 70, Todos nós fazemos o real exagerado para que ele se torne mais real. E é isso que nós temos apresentado como ficção. Mas a ficção não é isso. A ficção é o não real. E é exatamente esta a última peça de Zé Celso. A completa ficção é uma completa ficção um apartamento. Hoje, pegar fogo a ponto de consumir as pessoas que estão ali, ou a pessoa que está ali. É algo inusitado. Normalmente pode ter fogo num prédio todo, normalmente as pessoas... Mas daquela maneira, como se Zé Celso estivesse entrando num palco, com as labaredas do xamã. Daquela maneira. Não. Isso não tem nada a ver com o hiperreal, nem com o real. Isto é exatamente o resgate da ficção. Zé Celso, no seu último momento, rendeu homenagem àquilo que é o teatro. O teatrar. A ficção. O devaneio. Aquilo que os computadores da bolsa não permitem. E aquilo que os burgueses jamais poderão saber o que é. Eu vejo vocês amanhã. Sexta-feira. Não, sexta-feira. Eu vejo vocês à noite. Na Martins Fontes. O lançamento do livro do Ilan pode ser uma pequeníssima homenagem a Zé Celso. Da nosso Cef editorial. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.